Ele é o jornalista político mais conceituado de Santa Catarina e esteve em Blumenau para lançar o livro Luiz Henrique da Silveira, Transformando os Sonhos em Realidade. Aproveitando essa brecha na agenda dele, o Informe Blumenau Entrevista conversa agora com Moacir Pereira. Obrigado pela sua participação no Informe Blumenau Entrevista, Moacir, é uma grande honra. Meu caro companheiro, querido amigo Alexandre Gonçalves, a honra, prazer e privilégio são meus de participar desse programa, que eu sei que tem uma grande audiência em todo o mundo digital e não posso deixar de transmitir o meu abraço fraterno a vocês, especialmente aqueles que vão nos acompanhar pela internet. Maravilha! Dizendo que essa gravação acontece na sede da Casa do Comércio de Blumenau, na Câmara de Dirigentes e Logistas, onde acontece o lançamento do livro. Aliás, eu queria aproveitar essa sua informação para deixar aqui registrado o fato que eu considero relevante, porque normalmente o setor empresarial tem muita sensibilidade para o empreendedorismo, para as boas iniciativas e até muita aliança com a comunidade. Blumenau é um exemplo disso, né? Quer dizer, eu conheço vários eventos que são realizados aqui, eventos importantes, Magia do Natal, a própria Oktoberfest, que tem uma parceria fortíssima e fundamental na cidade, pelo CDL e outras entidades empresariais. Mas um evento cultural dessa natureza, lançamento de um livro, normalmente tem a promoção, tem a iniciativa de uma organização cultural. Seja da Prefeitura, seja de uma ONG, na verdade. Então, o fato de eu estar aqui em Blumenau, especialmente por isso, Alexandre, e gostaria, esta apontada que você me oferece, de enfatizar esse aspecto. Quer dizer, uma entidade empresarial da área logista, da área de comércio e de serviços, que está promovendo o lançamento de um livro. Claro, que eu imagino que seja muito mais pela importância do biografado, que é o saudoso senador Luiz Guida Civil, menos pelo autor. Mas, de qualquer maneira, é um evento cultural. E esse fato, que se registrou em Blumenau, não deve ser ressaltado para que outras entidades do gênero, outros CDLs, outros sindicatos de comércio, entendeu? E outras entidades empresariales também tomem a mesma iniciativa. A importância dos dois, do autor e do biografado. E destaque também porque a CDL tem esse espaço cultural aqui, nessa bonita sede da Câmara de Dirigentes Logistas. Moacir, eu queria uma avaliação tua da conjuntura nacional, presidente Dilma já há quase dois meses afastada, presidente interino, muito dificilmente o PT volta ao poder. Como é que você avalia esses dois meses de presidente interino e o nosso horizonte daqui para frente? A primeira avaliação que eu faço é subscrever a sua previsão. Eu não vejo condição política nenhuma, entendeu? Nem econômica, muito menos, para o retorno da presidente Dilma. Por quê? Ela não tem a menor condição de maioria no Congresso Nacional para governar, portanto a ingovernabilidade seria maior ainda, antes do período do afastamento. Segundo, a população não aceita, a pesquisa dá mais de 90% contra e terceiro mercado então seria um desastre completo. Quer dizer, a hipótese da volta é a hipótese do caos absoluto, catastro absoluto. Então está descartado. O cenário é de confirmação do impeachment e aí nós vamos ter um grande desafio para o presidente Temer que deixará de ser interino e passará a ser efetivo. Vai cumprir o mandato na parte final. O que eu vejo é o seguinte, o Temer é a única esperança. Então eu observo, Alexandre, que nós mesmos jornalistas estamos sendo um pouco condescendentes, entendeu? Com alguns atropeiros, alguns equívocos do Temer, porque em primeiro lugar ele ainda não é efetivo. Segundo lugar, ele é refém do Congresso Nacional. Quer dizer, eu imagino que muitas iniciativas, muitos projetos, entendeu? Muitas decisões, atos e medidas que ele pensa em tomar, ele não pode tomar ainda porque depende do Congresso Nacional. E muitas escolhas que ele fez foram exatamente em função dessa condição do Congresso Nacional. E aí, a partir da efetividade dele, eu acho que vai começar uma cobrança muito forte e vai depender dele exatamente o resultado dessa cobrança. Isto é, ser efetivado, ele não mandar as medidas que são necessárias para a retomada do crescimento, para o enxugamento do Estado, para o combate à corrupção, entendeu? Para o incentivo ao empreendedorismo, para o aumento do número de empregos, que eu acho que é o grande câncer nacional hoje. Quer dizer, se você pensar em cerca de 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, é uma estatística, ela é fria, mas cada um desses 12 milhões, às vezes não encontra comida para botar na mesa dos seus filhos. Isso é uma situação dramática, meu querido, entendeu? É de uma dramaticidade planetária, eu diria. Então, a partir da efetividade, a população e os jornalistas e a imprensa vão cobrar muito do presidente Temer. E as medidas impopulares terão que ser submetidas ao Congresso Nacional. E aí, o que é que vai acontecer? Hoje, ele faz concessões aqui, concessões ali, porque ele precisa dessa maioria, certo? A partir da efetividade, ele vai precisar, mas ele vai ter que partir para o enfrentamento. Você observa o seguinte, o presidente Interino Temer, ele está evitando os enfrentamentos. Ele cede aqui, cede ali, na verdade, cometeu alguns equívocos. Perdeu uma parte do capital, ainda não é significativa, mas perdeu. Que equívocos? Primeiro, a composição do Ministério, entendeu? Se você fosse presidente da República, na condição dele, e tivesse amigos competentes, como o Romero Jucá, um cara competente, senador realmente articulado, com experiência, mas está denunciado, está investigado na Lava Jato. E assim, o Henrique Alves, a mesma coisa, e outros que ele escolheu no Ministério. Se você fosse presidente, se eu fosse presidente, o que nós faríamos? Para aí, Alexandre, você é meu querido amigo, você vai ser o primeiro ministro do governo, mas neste momento você não vai integrar a equipe do meu Ministério. Por quê? Porque você tem que esclarecer primeiro essas delações premiadas que incluem seu nome. E segundo, a sua presença agora vai ser prejudicial para você e para o meu governo. Então ele comeceu esses equívocos iniciais, entre outros, pacote de bondade também. Então ele perdeu uma parte do capital, mas ele realmente hoje é a única alternativa que nós temos, é o nosso salva-vidas para poder retomar o crescimento econômico, que é fundamental. Mas ele não vai ter que negociar muito com o Congresso Nacional. A gente tem um Congresso Nacional que nos envergonha. Tem muitos políticos que nos envergonham, mas o Congresso Nacional nos envergonha. Agora já teve essa primeira sinalização do Eduardo Cunha, provavelmente cai, mas tem muita gente enrolada ainda lá. Não tenha dúvida, só que é o seguinte, tem gente boa também lá no Congresso Nacional. Eu acho que o primeiro sinal de que nós estamos caminhando para a retomada do crescimento, para a normalidade política, foi a saída do Eduardo Cunha. Eu tenho a esperança de que ele vai ser cassado, e aí você tem um segundo momento importante. O terceiro momento, talvez até o segundo, antes da cassação dele no plenário, seja a nomeação do novo presidente, a eleição do novo presidente. De acordo com as nossas expectativas, eu não tenho dúvida de que de alguma maneira, eles estão dizendo que o presidente não está participando, mas a gente sabe, nos bastidores participa mesmo, porque participou da saída da renúncia do Eduardo Cunha. Então foi decisivo. Então eu imagino que nós vamos ter, se não acontecer isso, porque o seu programa está sendo exibido agora esta semana, é possível até que já tenha sido eleito o novo presidente. Então, se for eleito um presidente identificado com o Eduardo Cunha, você tem um cenário terrível, um cenário de má frustração. Se for um presidente, um camarada íntegro, um político realmente respeitado, experiente, ético, você já tem um segundo passo importante, no sentido de retomada da normalidade política e também do crescimento. Porque esse é que vai presidir a Câmara Federal na hora em que o Temer for encaminhar essas medidas indispensáveis à normalidade democrática e econômica do Brasil. Então, este momento também vai ser um momento importante. E a partir dali, a votação final do impeachment no Senado e terminado esse processo de impeachment, de cassação da Dilma Rousseff, aí sim a sociedade vai começar a cobrar. E veja bem, pode escrever e me cobrar, se o Temer não fizer aquilo que precisa ser feito para a retomada do crescimento, para a geração de emprego, para o julgamento do Estado, me diz que todo mundo sabe, o diagnóstico é conhecido, você sabe, eu sei, o nosso completo, todo mundo sabe o que ele tem que fazer, ele tem que ter coragem de executar efetivamente essas medidas. E aí, se tiver que ir para o enfrentamento com o Congresso Nacional, tem que ir, meu amigo. Embora ele seja um político que larga a experiência, é considerado um profissional da política, ele sabe como é que se negocia também lá dentro, não é verdade? Às vezes, com o nariz coberto, entendeu? E com os olhos vendados, a gente tem que deixar passar, porque o fundamental, eu insisto, o fundamental são as reformas, o fundamental é o enxugamento, etc. Ô Alexandre, você é um grande profissional de comunicação. Quantas vezes por dia, quantas vezes por semana, por dia, você assiste a TV Brasil? Sim, sim, sim. É raríssimo. Por que eu digo? Por que eu tenho certeza que você assiste muito raríssimamente? Porque a TV Brasil dá traço, e a TV Brasil é mantida pela empresa brasileira de comunicação, a EBC, que tem um orçamento de 850 milhões de reais, fecha a TV Brasil, fecha a EBC, entendeu? Comunicação precisa ser feita pela iniciativa privada, e não pelo poder público, com esse volume de recursos, que é uma coisa milionária, entendeu? E assim, eu estou falando da EBC, eu podia falar, e a população sabe disso, de inúmeras empresas, órgãos, recursos de ONGs, você sabia que existia o fundo de investimento do FGTS? Eu não sabia, sou jornalista, eu leio jornal todo dia, não sabia, e criaram esse fundo de investimento para quê? Para corrupção, para propina, para desvio de dinheiro público, prejudicando o trabalhador, chegar ao cúmulo de tirar dinheiro, de subtrair na corrupção, recursos de velhinhos endividados, aposentados e endividados, entendeu? Então, isso tem que acabar nesse país. Bom, assim, deixa eu te perguntar, com a tua experiência, já fosse professor, teve papel decisivo na criação do primeiro curso de jornalismo em Santa Catarina, como é que você avalia a cobertura da imprensa nesse processo todo de afastamento da presidente Dilma? Tem gente que chama imprensa golpista, muita gente entende que a imprensa atuou livremente e fez seu papel. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é a mais possível possível. Eu tive o privilégio de participar de um painel no Congresso Estadual dos Magistrados de Santa Catarina, aqui em Itapema, no final do ano passado. E, esta semana, novamente, na semana passada, participando de dois eventos lá em Florianópolis. Um com profissionais e dirigentes, líderes sindicais de contabilidade de todo o Brasil, e outro no Congresso de Direito Eleitoral, promovido pela OAB, pelo Tribunal Regional Eleitoral, e pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E, nessas três intervenções, entre outras coisas, eu falava sobre o desafio da nova tecnologia digital, na verdade, a importância das redes sociais agora nas eleições, um texto importante. Por isso, esse trabalho que você realiza, eu acho de grande relevância. É um trabalho histórico, na verdade, porque está exatamente atingindo outro público, um público especializado, e que está tendo acesso a determinadas informações, exatamente porque o mobile possibilita, quer dizer, a internet possibilita. Então, eu dizia o seguinte, o Brasil foi salvo do bolivanearismo, o Brasil não caminhou para uma Venezuela, para uma Bolívia, para uma Argentina, no tempo do Casal Quista, em função de quem? Do Poder Judiciário, e aí você pode citar o Mensalão do STF, você pode citar o Petrolão, a Lava Jato do Sérgio Moro, e outras iniciativas. De um lado, então, o Poder Judiciário, com toda a sua estrutura, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal, etc. E, de outro lado, outro tripé dessa salvação nacional, quem foi? Foi exatamente a imprensa. Porque você lembra, durante a própria campanha eleitoral de 2014, as revistas nacionais de informação já divulgavam denúncias graves e foram veementemente chovalhadas pela presidente Dilma, que era candidata, pelas principais lideranças do PT. A imprensa investigativa do Brasil está de parabéns. Realizou um trabalho e, a cada nova descoberta, nova investigação da Polícia Federal, são confirmadas todas as denúncias que foram feitas ao longo da campanha eleitoral e, sobretudo, no ano seguinte, no ano passado. Então, a imprensa foi... Quem salvou a Lavoura? A imprensa. Quem impediu o regime autoritário no Brasil? O projeto de poder do José Dirceu e de líderes do PT? Foram a imprensa e o Judiciário, com o apoio de outras organizações, evidentemente. Bom, Ciro, antes de falar do... Você consegue imaginar, você e os seus internautas, consegue imaginar o que seria do nosso Brasil se não tivesse havido o Mensalão e o Petrolon? Se não tivesse havido a imprensa, os órgãos constituídos... Isso, isso. ...que divulgassem. Exatamente. Sem dúvida, claro. Você imaginou? Sim, sem dúvida. Olha aqui, nós estávamos... Os líderes do Mensalão, do PT, estavam sendo julgados, condenados e, a caminho da prisão da Papuda, lá em Brasília, estavam roubando, estavam praticando corrupção. Ainda mais milionária, como José Dirceu, por exemplo, foi flagrado pela Operação Lava Jato. Então, imagine se não tivesse havido essa denúncia da imprensa e a atuação forte da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal. Sem dúvida. Antes de falar do seu livro, propriamente dito, eu queria fazer uma avaliação de um cenário eleitoral municipal e a gente sabe que as pedras nas cidades se jogam, mas quem está jogando também está de olho em 2018. E eu queria lhe fazer uma pergunta que talvez o amigo nos ajude a entender, porque tem uma disputa bastante interessante no PSD, que é o grande partido, é um partido com bastante estrutura, que tem o governador, que tem o presidente da Assembleia e muito se quer saber, e tem um pré-candidato, uma pessoa interessada a ser governo de Estado, que é aqui de Blumenau, que é o ex-prefeito João Paulo Kleinbein. E muito se fala que essa movimentação também tem relação com 2018. Mas tem vários candidatos disputando a vaga, em especial o deputado Gelson Meriz, o presidente da LESC. O senhor avalia que o ex-prefeito João Paulo Kleinbein tem chances nesse processo eleitoral em 2018 ou não? Para uma majoritária, eu acho que ainda é muito cedo para falar se tem chance. Chance tem, ele faz parte do jogo, ok? Ele está no tabuleiro de xadrez da Associação Estadual, na majoritária. Chance tem, portanto. Agora, qual é a posição que ele vai ocupar nesse processo? Acho que é muito cedo ainda. Primeiro, Alexandre, meu querido amigo, é o seguinte. Eu acho que a história de Santa Catarina revela que o processo eleitoral estadual passa sempre pelo resultado das eleições municipais anteriores. Entende, então? E Blumenau é um exemplo disso. O PMDB quase chegou ao poder em 82 e chegou finalmente em 86 porque teve vitória nas principais prefeituras de Santa Catarina, inclusive Blumenau, os primeiros municípios médios e grandes de Santa Catarina, onde o PMDB se projetou como partido político e para, visando a conquista do poder em 2000 estadual, foi em Blumenau, Joinville e Lages. Lazinho, Blumenau e Velázio Vieira, na época em MDB, Pedro Lido Campos e Joinville e Juarez Furtado em Lages. E esse TPEC foi começando a espalhar o PMDB pelas regiões respectivas, nesses polos, entendeu? E possibilitou o PMDB de ficar muito próximo em 1982 com o Jair do Barreto e vencer o governo em 86. Então, o que resultar das eleições municipais deste ano em Santa Catarina, eu estou fazendo uma previsão. É previsão, porque política, como dizia o Tancredo Neves, muda todo dia, é como nuvem, muda toda hora, toda dia, toda hora. Então, qual é a previsão? Devem ser fortalecidos esse processo. O PMDB e o PSV, como os dois sustentáculos. Numa terceira posição, o PSDB, ok? Que tem como uma liderança de ponta, jovem, o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Portanto, é outro nome que está também no tabuleiro para uma majoritária. Então, em quarto lugar, pelas previsões, o Partido Progressista. E aí você já tem o primeiro, essa é a previsão, a possibilidade, você já tem o primeiro fato. E o PT? O PT, pelas previsões, não vai ter um bom desempenho nessa eleição de São Paulo, entendeu? E aí já é um fato novo se você examinar a política de Santa Catarina nos últimos 30 anos. Não é verdade? Esse é o primeiro fato novo. Então, se efetivamente PSDB e PMDB foram os partidos mais fortes, a grande dúvida que fica é a seguinte. Eles estarão juntos em 2018? Se eles estiveram juntos, esquece. Colombo vai ser senador nomeado, não vai ser eleito nomeado, porque vai ser uma represa de votos. Mas o PMDB vai indicar o candidato a governador e certamente o fará, porque as condições mínimas estarão colocadas para viabilizar a vitória desse projeto político. E aí você vai ver como é que ficam os outros partidos, o PP e o PSDB, se vão integrar essa coligação ou se vão ficar fora desta aliança. Então, o resultado da eleição, mais do que isso, Alexandre, na minha leitura, vai indicar o seguinte. Quem é que sai fortalecido no PSDB? É Raimundo Colombo, politicamente, ou é Gelson Merizio? O Merizio, presidente da Assembleia, tem feito articulações de praticamente todos os municípios. Ele tem participado ativamente de muitas alianças, de muitas candidaturas, de muitos projetos, entendeu? Aqui apoia esse, ali apoia aquele. Então, ele é uma figura central no PSDB. Mas quem tem o poder político é o governador Raimundo Colombo. O que se vê é que cada um trabalha numa margem do Rio. Agora, como é que vai ficar isso depois das eleições? Voltaremos a conversar. Você está lançando o livro sobre o Luiz Henrique da Silveira. É a primeira eleição, é a primeira eleição, sem ele articulando, principalmente. E a gente percebe aqui em Blumenau, eu até escrevi no Informe Blumenau, que o PMDB aqui na cidade parece uma biruta. Aquelas que se colocam em aeroclube, aeroporto, que vai conforme o vento. O que acontece, faltando praticamente 10 dias, menos que isso, para começar o período das convenções, o PMDB não tem nem presidente hoje, foi nomeado Erickson Lueff, e está absolutamente perdido. E o Luiz Henrique sempre foi conhecido para essa capacidade de aglutinação. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre o seu livro. Bom, em primeiro lugar, o fenômeno de Blumenau não é exclusivo. Se fosse exclusivo, aí nós ficaríamos aqui conversando mais algum tempo, certo? Quer dizer, se você for avaliar hoje, hoje, veja bem, há 10 dias das convenções, praticamente, menos, 9 dias das convenções, avaliar os principais municípios de Santa Catarina, o cenário também é o mesmo, aberto, não tem definição em Florianópolis ainda, não tem definição em Criciúma, sabe-se apenas que o Márcio Buri, do PP, vai ter o apoio do PMDB. Dali para frente, não se tem mais definição. Inclusive, se o Clédio Salvário, por exemplo, vai ter ou não condição de ser viabilizado a sua candidatura, porque ele já é considerado já reeleito, então estaria impedido pela lei eleitoral. A mesma situação vale para Joinville, vale para Blumenau. Joinville até que está mais ou menos definido, né? Entre Marcos de Balde, o do Deller e o da Cid Matos, que eu acho que são os três que vão disputar aí, vem para ver quem é que vai no segundo turno. Mas, no geral, Lages foi definido esse final de semana, o prefeito Eliseu Matos, do PMDB, dizendo que é candidato à reeleição. Chapecote também está mais ou menos encaminhado, mas, no geral, ainda está meio aberto, como você coloca, entendeu? Então, em relação ao PMDB, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer para você, que você tem duas razões na sua análise, de que a ausência do Luiz Henrique levou a essa situação de uma certa indefinição. Por quê? Eu procuro mostrar isso no livro, sobretudo o Luiz Henrique era um grande estrategista. Quer dizer, a eleição dele, ele definiu, e eu destaco isso no livro, já na introdução, ele definiu a campanha de 2002, meu querido amigo Alexandre Gonçalves, senhores internautas, como a campanha da minha vida. Ele que definiu, não fui eu. A campanha da minha vida. Portanto, olha, ele fez, no mínimo, se colocasse no segundo turno, mais de 16 eleições, certo? Ele perdeu apenas uma, o Witz Freitagel, lá na prefeitura de Joinville. Ele foi prefeito três vezes, foi deputado federal cinco vezes, foi senador da república, foi governador duas vezes, foi deputado estadual, onde ele começou a carreira dele, na verdade, e ele definiu que a principal campanha dele foi da 2002. No livro eu demonstro claramente, com fatos, com documentos, com provas, de que a eleição de 2002 começou, na verdade, em 1998, certo? Quando ele começa a montar uma série de esquemas, entendeu? Na prefeitura, na assessoria, alianças, e aí consolida essas alianças, quando ele foi reeleito em 2000, para a prefeitura de Joinville, exatamente na perspectiva de poder contar com o PSDB, que em 2000 estava fazendo parte do governo, não importa, não importa, conta com o PP, para poder exatamente fortalecer a aliança do PMDB. E se você lembrar, com o PSDB, se você lembrar, em ano 2000, Luiz Henrique não tinha a menor chance de ser governador do Estado, ele estava começando com 6%, entendeu? E ninguém acreditava na campanha dele. Mas foi exatamente o movimento estratégico dele, em Joinville e nas principais cidades de Santa Catarina, envolvendo o Blumenau, se ele não tivesse aqui a participação do Dalírio Beber, que foi decisivo no processo, se o PSDB não está com o Luiz Henrique, o Luiz Henrique não tinha a ganhar eleição. O Espelhão podia ter ganho no primeiro turno, certo? Foi essa mudança do PSDB, apoiando o Luiz Henrique e abandonando o Espelhão, que acabou sendo um dos fatores decisivos na grande virada de 2002. Por isso, a ausência do Luiz Henrique poderá trazer Fato Novo e Joinville, pode criar problemas aqui em Blumenau, entendeu? Por quê? Porque hoje o PMDB não tem uma liderança como tinha o Luiz Henrique. O PMDB hoje tem três ou quatro líderes importantes, na verdade. Quais são eles? O presidente Mauro Mariani, deputado federal, o vice-governador Eduardo Pim Moreira, presidente do partido durante muito tempo, o senador Dário Berger, que é outra liderança, não é tão histórico, mas é uma liderança, entre outros, assim, mais destacados, compreendeu? Então, e cada um ali tem um projeto político. Os três desejam a mesma coisa, querem ser candidato a governador, entendeu? Cada um com a sua característica. Então, a ausência do Luiz Henrique também provoca esse ato que você está mencionando, muito objetiva e claramente em relação à sucessão dos municípios, dos principais municípios de Santa Catarina. Bom, então fica a dica de leitura, o livro sobre Luiz Henrique da Silveira, uma das grandes biografias políticas, retratada pelo principal jornalista político de Santa Catarina. Moacir Pereira, uma grande satisfação poder entrevistá-lo, poder reencontrá-lo. Foi muito bacana estar contigo aqui. Alexandre, eu queria agradecer mais uma oportunidade de falar de uma grande figura política de Santa Catarina. Como eu disse, o que tem a melhor biografia, o que tem o mau número de conquistas eleitorais com o voto popular, o mau número de mandatos também com o sufragio universal, e, sobretudo, o seguinte, o homem que tem uma grande acessibilidade cultural. Eu gosto sempre de destacar esse aspecto, porque o político que exerce função de prefeito, na verdade, função majoritária, de presidente da república e de governador, precisa ter uma acessibilidade cultural, precisa apoiar os movimentos culturais, o folclore, entendeu? Os movimentos artísticos, arte, piano, música, etc., entendeu? E como você aqui em Blumenau tem esse ponto como um dos mais importantes da comunidade do Vale do Itajaí, quer dizer, amor pela cultura, preservação da cultura, dos seus valores étnicos, entendeu? Artísticos. Então, eu faço questão de destacar essa posição também do senador Luiz Henrique da Silveira, que faz muita falta à política e também à cultura de Santa Catarina. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe e desejo muito sucesso aí pelo seu programa, com todos os seus companheiros, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço. Filipe Pereira. E ainda, Floripa, você é meu convidado para tentar retribuir com a camarada na Lagoa. Opa, coisa boa. Poxa, já deu água na boca. Esse é o Informe Blumenau Entrevista. Você sabe, um espaço aberto para todas as correntes de pensamento, porque política é importante que a gente reflita sobre ela. Grande abraço. Até a próxima.